Um momento de ver artistas. Uma roda de estudantes se formou bem no centro de Cachura do Sul. Era a Praça José Bonifácio que desta vez recebia Oi Galê, cooperativa de artistas teatrais. Depois que a apresentação começou, outras pessoas foram se aproximando. Foram 45 minutos de interpretação. Mas o espetáculo só aconteceu depois que a cortina do circo se fechou e os artistas ouviram pessoas como Cláudio. Ele tem 33 anos e não enxerga. Mas um dos artistas do Circo de Horrores e Maravilhas, Áudio, descreveu toda a apresentação. Foi o Wilson que interpretou narrando. Maestro Venanávice vai embora pra dentro do cirquinho. E uma dança japonesa. A gente precisa, em termos de percepção, ampliar a nossa capacidade de comunicação. Nós temos que ir até onde nós enfrentamos as dificuldades para que a gente possa aproveitar as especialidades que o Cláudio pode contribuir, que os surdos podem contribuir. E sem que a gente entenda esse processo, a gente vai continuar achando que está incluindo a eles, quando nós é que temos que caminhar em direção a eles e ampliar a nossa perspectiva e o nosso universo de comunicação. Existe todo um universo de comunicação do qual nós não fazemos parte e que ele pode compartilhar. Assim como os surdos podem compartilhar uma série de especialidades. Mas nós temos que ir até lá para perceber isso e incluir na espécie humana. Cláudio, como foi acompanhar esse espetáculo? Foi bem de grande valia, porque para nós que não temos a visão, a questão da audiodescrição é muito importante. Para nós podemos ter essa inclusão dentro do espetáculo, nos espaços que nos é oportunizados. Faltou alguma coisa? Não, para mim estava bem completo, foi de grande valia, aproveitei bastante, foi maravilhoso. Eu tentei num dos momentos da apresentação de você fechar os olhos e me colocar no lugar do Cláudio, realmente foi bem completo. Te dou parabéns por isso. Obrigado, é difícil, nós que somos videntes, às vezes a gente não percebe. Muitas vezes a gente vê comentários das pessoas que são videntes do espetáculo e que vão perceber coisas que elas não perceberiam normalmente. É como tu não perceber a árvore que está atrás da gente, não perceber o cirquinho. E quando eu descrevo, as pessoas que enxergam, começam a enxergar o óbvio. Muitas vezes ele nos faz ver o óbvio, mas é o óbvio que a gente deixa de perceber mesmo vendo. Como, por exemplo, subir e descer do cachote. Subir e descer, né? O momento, alguns estados, digamos, psicológicos do personagem, que está irado ou não, e às vezes as pessoas acompanham isso e isso amplia a percepção. Então é um exercício interessante para nós, por isso que eu considero, Cláudio, para nós uma ampliação do processo de comunicação, porque isso no teatro, que cumpre um papel social também, no teatro, na arte, ele amplia, amplia e amplia muito, multiplica o nosso universo de percepção e de comunicação. Assim como Libras nos encanta hoje de uma maneira fantástica. Tem um potencial dramático muito grande, é uma língua, é mais uma língua que a gente precisa aprender a falar. Aprender é um verdadeiro desafio. Quem participou viu que o teatro inclui. Vão aprender a conviver com outros, a crescer, a ouvir, a participar, né? E para o desempenho deles. Depois, sempre a gente pede para eles fazerem um relato do que aconteceu, né? Eles vão escrever sobre o teatro, o momento que aconteceu aqui, né? E para o crescimento deles, né? Ainda mais a cultura, a cultura deles é muito bom, porque é poucas vezes que eles têm essa oportunidade, né? De ir a um teatro, ir a um cinema, alguma coisa fora da realidade deles. Então, sempre que dá para proporcionar, a gente está proporcionando. Eu achei importante para a gente aprender algumas coisas e que isso sirva para todos. Eu achei muito legal, muito divertido. Eles ficam contando histórias, a gente interage com eles. É muito divertido. A maquiagem está borrada, tudo isso, porque o espetáculo terminou. Meninas, como foi participar, fazer essa apresentação aqui na praça? O teatro de rua, né, que vocês fazem? A praça aqui é maravilhosa para isso, né? Bem arborizada. O cenário ficou bem bonito aqui com esse fundo verde. A cidade foi bem receptiva. Está tudo perfeito. Como que foi? As crianças também, né? Bem participativas, atentas. Isso é bem importante para a gente, né? E também, antes de começar o espetáculo, nós perguntamos quantas que já tinham ido ao teatro e quantas que já tinham assistido uma peça, né? E a gente sempre percebe que é uma recorrência, né? Poucas pessoas vão até o teatro. E aí o que a gente percebe é a importância do teatro de rua, né? Que vai até as pessoas. Muitas vezes as cidades não tem um teatro que está em condições de receber, né? Não é o caso porque o nosso teatro é de rua mesmo. Mas, assim, é uma forma da gente chegar mais perto mesmo das pessoas e fazê-las conhecer mesmo essa arte, né? Porque as pessoas não têm o hábito de ir até o teatro. Muitas acham que precisa botar uma roupa boa, que precisa, né? Que é algo superior, assim, que é algo muito chique. E a gente vê que não é, né? Que a gente pode chegar em todo mundo com a nossa arte. Na verdade, vocês falam para todos. Teve audiodescrição, teve libras. Qual a importância disso? A gente entende, assim, que tanto por ser teatro de rua, quanto por ter audiodescrição para pessoas cegas ou com baixa visão, né? E as libras, que é para quem é surdo ou também tem alguma deficiência auditiva, é uma forma da gente estar tornando o teatro acessível para todo mundo, né? E falando das diferenças, que é um assunto que a gente precisa falar muito, né? Hoje em dia, assim, a nossa maior dificuldade em sociedade hoje é viver com as diferenças, né? Então, além de falar sobre isso, que é o tema do espetáculo, a gente também traz a possibilidade de que as pessoas que são consideradas diferentes possam se sentir incluídas, né? E mesmo quando não tem um surdo, cego, né? Ou uma pessoa que tem alguma dificuldade cognitiva, né? Intelectual, enfim. A gente entende que, assim, todo mundo vai poder entender que existe esse outro universo. A gente precisa se apropriar dele também, mesmo que a gente não tenha... Não seja cego, não seja surdo, enfim, né? Daqui vocês partem para onde? Na verdade, nós fizemos Santa Maria ontem, hoje Cachoeira, e estamos indo para Porto Alegre descansar um pouquinho, e depois a gente segue em outras cidades. Tem Osório, Caxias, Bento... São Pedro da Serra. São Pedro da Serra. Eu queria falar algo muito importante, que nós só estamos aqui em decorrência de um edital público aberto e acessível, que todos os grupos artísticos podem participar, que é do governo do Estado, Secretaria da Cultura, ProCultura, FAC e RS. Isso é muito importante dizer, porque é raro. E só estamos aqui porque é financiamento público com dinheiro público das pessoas. Vamos embora, agora que pouca vergonha! Você está! Tu é um dos nossos objetivos nesse projeto. Então, quando tu foi preenchido, tu entendeu e aproveitou, nós cumprimos o nosso papel. Obrigado. Muito importante, muito obrigado a todos. No início, eu tive medo, e eu não sabia como era o mundo, nem como eram as pessoas. Por sorte, eu vim para este circo, onde aprendi a magia de ser artista.